Fala rapaziada do WhatsApp, tô aqui no começo do vídeo só pra falar pra vocês que essa semana tá rolando uma promoção na loja, que é basicamente assim mano, na compra de um moletom, se você colocar esse cupom que tá aparecendo aí na tela, uma camiseta, você ganha uma camiseta de graça e lembrando que essa promoção é até sexta-feira, então corre lá, aproveita. E outra coisa, além desse moletom que eu tô usando aqui, que é o Breaking, que tem esse grafite aqui super da hora, tem outros disponíveis, eu vou tá passando aí, tipo, alguns que eu recebi, é, pra mostrar mais ou menos pra vocês como que é, mas vai lá na loja pra conferir, e não esquece mano, na compra de qualquer moletom, você utiliza esse código, uma camiseta, que você consegue uma camiseta de graça, e é isso, vamos voltar pro vídeo. Ai gente, essa cara mano, te bota uma cara de homem. Vai pra lá mano. O outro aqui com a mesma cara. E esse aqui? Quem é esse? Isso aí é nada. Cadê o outro? Ó, tu tá gravando nós, eu tô gravando nós que já fiz. E aí galera do Adisa? A gente vai revezando né? Ó, o jogo é bem básico, a gente tem que ir lá pra área, gravar um vídeo, voltar e assistir o vídeo. E aí quanto mais bicho não gravar, mais... Viajar o velho mundo, filmar alguma coisa assustadora, publicar no Sustube. Sustube, pô. Qual que vai ser o nome do nosso canal? Ô menino Gasgueto. Vai ser... Peraí, 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 grava, vou fazer minha intro clássica. Ele vai se jogar da ponte mesmo, né? É a intro dele, é assim? Eu vou esperar ele chegar lá em cima pra começar a gravar. Ó, grava, grava, grava. Fala galera! Seja bem-vindo ao primeiro vídeo do nosso canal, o Gasgueto Game! Eu não quero esse nome não, eu não quero esse nome não. Então é só o cameraman. Não, eu tô agarrando ele aqui, eu tenho uma coisa interessante. Dá a câmera, dá a câmera, dá a câmera. Tá arrumado, cara? Peraí, cara, é brincadeira. Muito obrigado. Ó, você agarra de novo aí, vai. Acho que vai dar view. Se agarra de novo aí. Se agarra comigo aqui, se agarra comigo aqui. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí. Ô, Xícaro, tu tá com a câmera também? Que isso? Não, vira de costa aí. Tá com a câmera dentro das calças? É, é o Tech Fix. É o Tech Fix aqui. É, é o Tech Fix aqui. Vambora, 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 vambora. Ai, eu tô com medo. É aqui que a gente vai, né? Fecha a porta. Ai, meu Deus do céu. Fala, meu Deus. Fala, galera do Lale Moment. Estamos aqui ao vivo. Quer dizer, é um vídeo, né? A gente tá aqui na fábrica abandonada do seu Laleu. Ele morreu em 1940. Na fábrica abandonada do seu Laleu. Ele morreu em 1940. E dizem que o fantasma dele fica aqui assombrando os moradores locais. E a gente podia fazer... A gente podia fazer que nem aqueles canais que eles vão pra casa abandonada. Tipo assim, eles estão aqui de boa. Não tem nada. Ai, caralho! Vocês viram aquilo? Vocês viram aquilo ali? Gente, o que foi isso? Eu escutei. Eu escutei o vento. Eu escutei o vento. Eu escutei o vento. Tu ouviu? Eu escutei, né? Gente, a Rara, me descosta. Para de andar, para de andar, para de andar. Oxi! Vocês viram aquilo? Mano. Ele não morre, não. Morre, não. Morre, não. Ai, pa, orra, mano. Oxi! Algo com o homem me matou! Algo com o homem me matou! Algo com o homem me matou! Caralho! Ai, socorro! Socorro, caralho! Isso, mano, ninguém... Caralho, tem um bicho me matando. Caralho, eu estou sendo sido... Alguém me salva, caralho! Dá um murro nele! Dá um murro nele, por favor! O ícone já era, gente. A gente vai ter que abandonar ele aqui. Como assim já era? Vamos voltar, vamos voltar! Não, rapaziada. Eu não quero sair por motivo de desvio, não. A gente só toma multinha, mas está de boa, porque a gente vai ganhar dinheiro com o YouTube. Tá vendo? Mano, olha os caras, mano. Ai, tu voltou, mano. E aí, os caras são o maior pai. Eles fecharam a porta, mano. Não, vai... Pera aí, que chegou o assunto. Chegou o assunto, pera aí. Vambora, vambora, vambora. E aí? Não, pera aí. Eu não tive culpa disso. Pera aí, pera aí. Não fala, não, que chegou o assunto. Chegou o assunto, pera aí. Eu não tive culpa disso. Eu não tive culpa disso. Eu morri e eu vi ele falando... Não, mano. Deixa o Ikran morrer mesmo, porque a gente vai ganhar dinheiro com as views. Eu vi isso aí, mano. Nunca foi dito nada disso. Eu vi... Eu tava... Minha alma tava vendo tudo. Ó, mas na próxima vez não pode deixar ninguém pra trás, porque senão a gente perde dinheiro, tá? Eu não pude fazer nada. Eu tentei sobreviver, mas ninguém me salvou. Mano, eu tentei te salvar, mas não tava, não. Não tinha nada pra apertar. Eu acho que não tem mesmo, não, mano. Mas era pra dar pra fazer alguma coisa. Cadê? Como é que converte aí, MP4? Taca na coisa de extração. Ó, tá extraindo o vídeo. Bora ver como é que ficou. Cadê da Play... Nossa, quero ver, véi. Ó. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ó o CD do Play 2 ali. É Blu-ray, né? Eita, essa TV aqui. Bota aí, bota aí. Chama, olha aí, ó. Olha aí. Olha lá, galera. Tira esse botão aí. Como é que tira esse botão aí? Rapaziada, onde é esse nome? Aí, aí, aí. Isso, se agarra, se agarra. Isso, se agarra, isso. Fantástico aqui. Peraí, príncipe. Não, velho. Tá com a câmera dentro das caixas. Fala, galera do Laele. Moment. Estamos aqui ao vivo. Reserva o vídeo, né? Vamos lá. Nesse corte seco, véi. Tá onde? Tá onde? E pra focar, viu, tá difícil. Que isso? Que isso? Do nada. Vai, cara. Oxi. Fala, galera. Foi isso, o vídeo. E a minha cama é rosa. Foi mal aí, desculpa. Com licença. Obrigado. Dorme, desgraça. Dormindo. Dormindo. Aê. Dois dias à estante? A gente tem a meta de view ali, ó. A gente fez 1.4 view, não foi? Alô? Alô? Cadê tu? Meu Deus. Quando eu falei, você cagou pro meu truque? Que isso? A poderagem. Deixa o meu truque. Deixa o like. Caralho. Deixa o... Caralho, cadê ele? Salve, guys. Eita, porra. Cara, que sujo. E aí, quem é que vai ser o cameraman hoje? Ó, tem lanterna agora. Nice. Nice. Cadê? Me arranjar a câmera aí que eu gravo. Vai, se quiser. Pega. Ó, tem o tempo. Tem que se ligar na porcentagem. Me ensina aí como é que é. Ó, tá ali. Só clicar e escrola com o meu hospital azul. Que isso? Mas tem que... Oxi. Ó, comprou um drone. Pega o controle da Icarly. É só clicar e fica segurando. Aí, ó. Nice, moleque. Aí, ele tá gravando. Salve, rapaziada. Hoje, a gente vai lá na Casa Assombrada do Spoken Round. E vamos ver se a gente vai achar o fantasma. Deixa o like. Eu vou sozinho. Menino. Menino. Não, peraí, peraí, peraí. Perda, peraí. É isso, cara. Fecha a porta. Ó, fecha a porta. Fecha a porta. Ai, abre. Ai, ai, minha perna. O menino ficou preso. Ai, ai, ai. É o desafio. Vamos tentar não morrer, tá? Gente, chegamos aqui. Nós tamo... E onde que nós tamo, tá lá? Nós tamo... Para ir fazer a introdução. Chegamos em Joinville. Tamo indo pro terminal do Vila Nova. E vamos ver a situação dos ônibus da cidade. Ó, cuidado, Icarly. Você vai ficar com o rosto de novo. Não, tô de boa, tô de boa, tô de boa. Tô suave. Tá, peraí. Quando o bicho aparecer, eu já vou pegar o microfone pra entrevistar ele. Beleza, beleza, beleza. Não, tô atento aqui. A qualquer momento, é o grafo. Então, aqui, ó. Guarda o caminho que a gente tá fazendo, tá? Vai um pouquinho mais na frente. Deixa ele, deixa ele um pouquinho mais na frente. É, amigo, cuidado aí, mano. Cuidado. Foi o meu, foi lá, tudo aqui, ó. Gente, vocês escutaram isso? Não escutei, não. Pera, pera, calma. Calma, calma, meu. Calma, calma. Não corre assim, não, porque... Ah, o que é isso? Não tem o bicho nem. Nem a palpa. Onde, onde, onde? Ali, ali, ó. Ali, ali, ó. Senhora, o que que você acha dos ônibus da cidade, filha da puta? Sai do merda aí, porra, na cama. Ai, ai, ela não gosta de ônibus, não. Não tô vendo nada. Cadê o... Mano, eu não tô vendo nada, velho. Não vi nada. Eu gravei só um mil de ir correndo e falando coisas. E cadê o... Acabou a bateria da câmera? Não, ainda tem, ainda tem. A violência no centro de Joinville tá uma desgraça. Acabei de tomar duas facadinhas no bucho. Mas é isso. Acontece essa prefeitura. Alô, prefeitura. Por favor, acorde. Nossa, tem muita porta. Vai pra lá esquerda. Esquerda? Pra esquerda. É, vai, vai, vai. Vai na frente. Cadê o humilde daí? Cadê o humilde mesmo? Ele ficou lá atrás. Humilde? Ai, caralho, que susto. O que é isso? Porra, ficou lá atrás. O que é isso? Desculpa, eu tava voltando. O que é isso? Ai, caralho, caralho. Ai, caralho, caralho, caralho. Ai, porra. Mano, pega a câmera, rapaziada. Ai, não. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Meu Deus, o que foi isso? Corrida. Meu Deus. Meu, o que é isso? O que é que tá acontecendo? O que é isso? Como é isso? Ai, me pegou. Pega a câmera. Pega a câmera. Não, caralho. Nossa. O vídeo mó voou, mano. Pega, pega, pega essa rua. Ele não vai pegar a câmera, meu Deus, velho. Pegar, pegar a câmera, mano. Ele não vai pegar, velho. Ele não vai pegar, ele não vai pegar. Eu gritei, eu gritei. Ele não vai pegar a câmera, velho. Mano, ele não vai pegar a câmera, velho. Tem que voltar pra pegar no próximo round. Sem falta. Ah, mas eu tava... Eu quero pegar a câmera, mas eu não sei... Aê, aê. Ele quer, ele quer, ele quer. Ele quer, ele quer. Bora torcer por ele, bora torcer por ele. Vou botar um pra ele pra ficar mais tranquilo aqui, ó. Pegou só uma bomba nas minhas costas, velho. Ah, ele vai embora sem a câmera, mano. Vai, 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 dá tempo, vai. Acabou o oxigênio dele, só. Vai acabar, é. Ah, não dá não, não dá não, galera. Falou. Ah, mano. Ele tá com medo desse bicho magrelo. Eu acho que o da bomba já foi. Não, tá aí, o da bomba. Eu fui falar, velho. O bicho voltou, pobre, mano. Sozinho. Que bichinho. Mano, não sei se todo mundo morreu, né? Cadê? Todo mundo morreu. Dá pra ver, não? E ele, se não tivesse morrido, ele foda-se, né? Ele vai embora. É isso, pessoal. Nunca vão pra Joinville. É isso. Quem que vai aqui, ó? Pega o microfone, Amir. Dá, dá aí. É, vai. Bota a música. A cidade de Joinville tá ficando cada vez pior. Ontem eu morri. Eita, diabo. Olha a minha nossa. Urgente. Acabamos de... Acabamos de chegar no centro de Joinville. Qual a sua opinião sobre a cidade, senhor? É, realmente tá muito perigoso. Eu levei um tiro na minha perna. Mas é isso mesmo. Vida que segue. Vamos tentar, mano. A gente tem que recuperar muitas views. E, ó, tem que pegar a câmera, beleza? Beleza, beleza. Tem que lembrar onde é que a gente negociou. Eu acho que vale mais apenas, tipo, morrer tentando pegar a câmera do que isso aí, né? Mas como que a gente vai morrer tentando pegar a câmera, pô? Não, eu entendo. Não, eu acabei de falar assim, a última vez, a última vez. Como assim? Eu tava lá sozinho. Era melhor eu ter morrido tentando pegar a câmera do que isso aí, cara. Ah, entendi, entendi, entendi. Ai, bosta, minha cabeça. Ai, tá certo, tá certo. Ai. Breaking News. Ícaro soltou uma bufa. Mentira. Aqui, a câmera aqui, ó. Peguei, peguei, peguei. Ah, ela fica. Ô, bô, 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 bora, 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 bora. Não, não, não. O Wild tá voltando? O Wild. Ele tava com o microfone. Ah, então beleza, então vamos filmar aqui. Vamo lá. Ele tá com o microfone, ele devia ter dropado, né? Gente, eu tô vendo o Leleu, Leleu. Cadê? Quem andou, Leleu? Tá ali, tá ali, tá ali. É o que joga bomba. Não, 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 é o que joga bomba, gente. Gente, achamos o Leleu na fábrica do seu Leleu. Ele tá aqui caçando os mais novos habitantes. Ele tá muito perto, ele tá muito perto. Volta, volta, volta. Volta, volta, volta. Volta, 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 caralho, seu Leleu. Calma, calma, gente, calma. Vem, 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 vem. Tu pode perder essa câmera. Leleu, você tá me ouvindo. Ai, porra. Leleu, você pode me escutar. Leleu. Boa, Leleu, boa, gostei. Ah, ele não joga bomba, não. Acho que não que joga bomba, não. Não, ele só te agarra, bicho. É o outro cara, velho. Ei, bora subir, bora aqui. Eu não vou ficar perto desse bicho, não, ó. Tô meio doido. Tá tão humilde, velho. Não, mas não tem quanto mais pra fugir, não. O bicho tá vindo, meu filho. Não, esse bicho tá vindo, não. Você não chega pra dele, pô. Porra, vai, porra, vai. Me grava aqui que eu vou dar um abraço nele. Vai. Vai, vai. Vai. Vem, vem. Leleu, solte ele, Leleu. Solta. Meu Deus. Solta, Leleu. Solta ele. A violência na cidade. Leleu, calma, Leleu. Gente, o Leleu aqui, gente. É a minha bateria. Leleu, você vai fazer um negócio desse mesmo. Ele tá pensando. Criticaram ele demais. Ah, seu Leleu. Calma aí, seu Leleu. Vamos lá, vamos lá. Eita, ele ficou mais rápido. Peraí, peraí, peraí. Bota a música, bota a música, vai. Realmente. A prefeitura não faz. Acabou o vídeo. Ela não faz, realmente. Ela não faz. Realmente. Aí, todo mundo vivo aí, ó. Corra boa. Vamos ver o primeiro, esse aqui. O velho primeiro. Vai arranhar o CD, mano. Tu arrumou aí toda... Vou não, mano. Eu não vou arranhar a última vez, não. Vai não, mano. Tu vai arranhar o CD todo dia, mano. Qual é o tipo, velho? Quando eu falei, cê cagou pro meu truque. Que isso, um Hilde, velho? Esse é meu truque. Deixa o like. Caralho. Deixa o... Não, ó. Ah, ele tá gravando. Salve, rapaziada. Hoje a gente vai lá na Casa Assombrada do Spoken Round. E vamos ver se a gente vai achar o fantasma. Deixa o like. Ai, ai, abre, 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 abre. Abre, ai, ai, minha perda. O clima ficou preso. Ai, ai, ai. É o desafio. Ai, ai, minha perda. Gente, chegamos aqui. Nós estamos... E onde que nós estamos, Tama? Nós estamos pra fazer a introdução. Chegamos em Joinville, estamos indo pro terminal do Vila Nova e vamos ver a situação dos ônibus da cidade. Aí, senhora, o que você acha dos ônibus da cidade, filha da puta? Ai, ai, ela não gosta de ônibus, não. A violência no centro de Joinville está uma desgraça. Acabei de tomar duas facadinhas no bucho. Mas é isso. Acontece, essa prefeitura... Alô, prefeitura, por favor, acorde. A cidade de Joinville está ficando cada vez pior. Ontem eu morri. Nibum. Senão ele vai de novo. Não, vai Nibum. Gente, acabamos de chegar no centro de Joinville. Qual a sua opinião sobre a cidade, senhor? Ai, realmente está muito perigoso. Não, não, não. Achamos o Leleu na fábrica do seu Leleu. Ele está aqui caçando os mais novos habitantes do peso da puta. Vem cá, vem cá, vem cá. A violência na cidade de Joinville está foda mesmo. Acompanhe comigo, seu Leleu, tentando roubar a carteira do morador da cidade. Seu Leleu, o que o senhor tem para falar sobre isso? Meu Deus. Você vai fazer um negócio desse mesmo? Ah, seu Leleu, seu Leleu. Ô, seu Leleu, seu Leleu. Lela, você vai fazer um negócio desse mesmo. A prefeitura... Realmente é a prefeitura. Acabamos de chegar aqui na Parangaba, nas noites das ruas da Parangaba, onde provavelmente alguns monstros foram avistados. É bem comum por aqui. Estamos agora entrando dentro de um clássico bar da Parangaba para ver se tem alguma coisa. Até agora nenhum sinal de nada. Eu vou na frente porque eu sou só o som mesmo. Seu capital, uma coisa aqui. Cadê o Milde, que é o câmera? É bom, né? Ai, meu Deus. Cadê o Milde, pô? Milde? Milde. Oxi, velho. Cadê o Milde, pô? Mano, ele estava atrás de mim aqui. Pera, eu estou ouvindo a voz dele. Estou ouvindo a voz dele. Deve ter descido aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Aqui, ó ele, ó. Oi, cara, o que é isso? O que é o que? O que é isso? Filma, 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 filma. Filma, 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 filma. Senhoras e senhores, chegamos ao Paragama e encontramos o que parece ser algum cidadão. Olá. Boa noite. Você tem alguma coisa de... Ai, caralho. O que foi isso? O que ele fez? Você não ouviu esse barulho? Ai, caralho. Corre aqui. Eu vou dar a volta. Eu não sou nem besta. Meu Deus, esse bicho. Ai, caralho. Me pegou, nem a pau. Oxi, o que aconteceu? Como é que eu morri? Como é que eu morri? Oxi, como é que eu morri, velho? Mano, como é que eu morri, velho? O bicho estava lá na puta que pariu. É porque o Mildo, ele decolou, velho, desgraçado. Ah! Pela puta, mano. Hoje estamos aqui ao vivo neste canal do YouTube para mostrar as atrocidades que encontramos pelas ruas de Fortaleza. Vamos agora pegar a nossa nave. Venha comigo. Acabamos de chegar aqui na Parangaba, nas noites das ruas da Parangaba, onde provavelmente alguns monstros foram avistados. É bem comum por aqui. Estamos agora entrando dentro de um clássico bar da Parangaba. Eu botei o grilo para simular a Parangaba. Para mim, se tem alguma coisa. Meu Deus, o Parangaba. Oxi, velho. Cadê o Milde, pô? Mano. Nem a pau, velho. Caralho, o que é isso? O que é isso? Filma, 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 filma. Filma, 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 filma. Senhoras e senhores, chegamos na Parangaba, encontramos o que parece ser algum cidadão. Olá. Boa noite. Cidadão da Parangaba. Você tem alguma coisa a dizer? Ai, caralho. Ai, 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 ai. Vai, vai, vai. Homem, é um desgraçado. Rapaziada, deixa o like. Desgraçado. Olha quantas viu? 13k, falta quanta? Batemos, batemos. Batemos. Ah, olha aí. Este é o último dia, é agora, rapaziada. Olha, olha. Me dê um abraço aqui, me dê um abraço aqui. Filma aí, filma aí, o amor. Peraí. Oh, meu Deus. Rapaziada. rapaziada, depois de peraí, meu filho não, vem a casa bora lá, bora, bora já tá gravando, maluco? para aí quando você começar a gravar eu vou ver isso aqui, hein rapaziada, hoje não deve fazer vídeo o desafio hardecore, não é mesmo, moleque? é o desafio do Alec vai, grava o desafio hardecore esse bicho é brabo mesmo o que, o que, o que onde? aí, eita porra eu vou pisar no bicho xerereca é o bicho boga ai, caralho voltou, 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 voltando foge, foge, foge gravou tudo gravou tudo calma aí, calma aí, calma aí espera aí, espera aí eita, caralho que isso, que isso? que barulho de porta foi esse? quer fazer a finalização? o vídeo aqui, de finalização abraço, é isso rapaziada então, não recomendamos que façam trollagens perto de monstros não é não? meu amor é quem e é assim é desse jeito e é e é desse jeito é a época mesmo ai, 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 ai cuidado chegou a ele ter comprado mais coisa comprou um negócio aqui que eu não sabia que era olha o tio Hug olha os papos esse bicho olha o meu amor olha os papos rapaziada, hoje não vai fazer o vídeo o desafio não é mesmo, alec? vai, vai, grava o desafio vai, decore olha o desafio ai, o desafio e o har... o que, o que, o que calma, olha o bicho ali mano, esse bicho parece um... ai, ai, eita porra rapaziada, eu vou pisar no bicho xerereca iiii ai é o bicho que droga é esse bicho roda, caralho é o ai xerereca e caralho, cuidado vai, 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 vai gravou tudo gravou tudo gente, é isso aí humilde vai morrer mesmo não tem nada que ele pode fazer obrigado, valeu rapaziada valeu deixa o like espera aí, espera aí abraça aqui o vídeo aqui de finalização abraça é isso, rapaziada então não recomendamos que façam trollagens perto de monstros não é não o amor é que linda e é assim passemos, passemos, passemos só dormir e lucrar lucrar, esperar esperar a placa de um milhão quero só a minha placa de um milhão ei, rapaz tá dormindo, né ei, sai daí aqui, meus papos que isso, cara o que tá acontecendo aqui, meu irmão ei, sai daqui aos papos pode, deita aí posso dormir com o bicho que isso, caralho lá ele mil vezes notícias não, 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 não eu acho que não